Olá a todos e sejam bem-vindos ao E-Cubo. O meu nome é Ricardo Portugal e hoje trago-vos um vídeo de gameplay do Bosque. Espero que gostem e sem mais demoras deixo-vos com o vídeo. Como é que eu não morri ali? Não sei. 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 Como é que o gajo cagou em mim? Não sei. Como é que eu não morri? Estou ali, eu não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. 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 Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei, não sei. 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 Não sei.